Bom dia, já arrumei meu quarto, acabei de jogar esse cheirinho aqui e eu coloquei uma foto lá no Instagram, aqui no Instagram, aí várias pessoas perguntaram a respeito de planta no quarto, pode sim, sem problema, esse negócio que, ah, respirar o mesmo ar que a planta, não gente, não tem nada a ver, tá, isso é mito, então você pode sim ter um verdinho no seu quarto. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz ontem, mas não tá pronta ainda. Então, eu dividi, eu coloquei o guarda-roupa no meio, aí essa parte aqui vai ficar computador, televisão, máquina de costura, eu vou fazer isso tudo aqui. E aqui ficou o closet, eu tenho que arrumar porque eu só coloquei as coisas no lugar, né, então eu vou arrumar aquelas caixas ali, tem que tampar uns buraquinhos ali, ali é roupa que eu tenho que guardar, eu quero arrumar esse busto aqui, quero encapar ele com um pano bonito. Então, foi isso que eu fiz, ó, porque eu acho que tava muito tumulto. E como o quarto é grande, ó, como o quarto é grande, deu pra fazer isso numa boa. E eu amei o resultado, eu quero decorar, só coloquei aquilo ali, vou decorar essa parede aqui. Quando tiver tudo pronto, eu mostro. Já limpei o sofá, limpei não, lavei praticamente. Agora eu deixo ele assim pra ele poder secar. Enquanto isso, já tô lá mexendo com o almoço. Porque a Carol pega serviço uma hora, eu gosto de adiantar. Eu gosto de fazer o arroz pré-cozido mais cedo, só que eu esqueci, aí eu fiz agora e vou cozinhar feijão. A sala tá pronta, eu parei pra almoçar, a Carol saiu, meu sofá já secou, que eu deixei tudo aberto. Eu não gosto muito, assim, de capa de sofá, de manta. Não é que eu não goste, tá? É porque eu acho que meu sofá tá muito ruim, então não fica muito legal com isso não. Mas eu coloquei essa aí, vou ver. Por enquanto tá indo, mas se me incomodar, eu vou tirar. Aí a mesinha tá assim. Troquei hoje as coisas de lugar, né? Peguei esses vidros lindos que eu tenho. Coloquei suculenta lá dentro. Eu já falei que esses vidros eu comprei na Tokstok. Ano passado, promoção de final de ano. Então tá assim, ó. Falta limpar a copa ali agora. Aí o cantinho, coloquei aquele banquinho com uma planta e o espelho. Nossa, essa copa tava suja, viu? Já passei pano, mudei a decoração. Tá assim, ó. Aí aqui tá assim. Passei pano no chão. Aqui também mudei, coloquei minha peonha. Falta limpar o espelho. Passei pano na casa toda. Com isso aqui, ó. Já falei que eu tô amando usar isso aqui. Meu chão é branco, gente. Suja demais. Tô precisando lavar essa casa. Porque olha só a cor dos rejuntos. Mas hoje não. Amanhã é feriado. Eu vou sair cedo. Ganhei aquele relógio lindo da sogra da Ana. E é isso, gente. Ó, a copa tá pronta. Agora, cozinha e banheiro. Banheiro lavado. Troquei a decoração. Cozinha também. Já tá tudo no lugar. Ó. E vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Foi muito bom. Com todas vocês. Até amanhã.